A situação dos presídios do Brasil hoje é caótica, é desumana, é covarde e tem um único culpado, que é o poder público, que é o Estado, que permitiu que a situação chegasse nas cenas que nós vemos quando a imprensa noticia e mostra a realidade nua e crua das prisões brasileiras. Se as imagens mostrarem essa cela, essa cela seria um hotel cinco estrelas perto das celas dos atuais centros de detenção provisória, que eu visito num centro de detenção provisória. A cela é exatamente desse tamanho, muito mais baixa e lá deveriam ter oito homens em beliches e chegam a ter 45, 50 homens exprimidos. Então, as pessoas dormem no chão de valete ou ficam de pé revezando para dormir ou amarradas nas grades ou, quando é possível, em redes penduradas, mas essas redes caem e já teve preso que morreu. Não existe gene nenhuma, existe um cano de água frio, um buraco que é a privada e essas são as condições. Os presos ficam sem detenção provisória até 10 anos em caso de júri, dentro de um raio e aí tem todas as doenças possíveis e imagináveis, toda a crueldade, toda a tortura e toda aquela frustração, toda aquela depressão que gera você ficar num lugar desse. Até hoje o Brasil não consegue apagar esse ranço militar. Por mais que a democracia tenha evoluído, por mais que nós estamos numa democracia, essa coisa de bater, essa coisa de torturar para você conseguir uma confissão, isso continua, isso está no sangue das autoridades. E é mais simples, é muito mais fácil. O Brasil até agora não ratificou todos os protocolos anti-tortura. O Estado de São Paulo tem uma previsão de criar os mecanismos de prevenção à tortura, mas isso demora. Enquanto isso, se bate em delegacias de polícia, se bate nas cadeias, se bate na rua, se bate nos quartéis. Está dentro da cultura, infelizmente, das autoridades brasileiras em bater, em torturar. E eu não vejo uma saída tão cedo para melhorar essa situação. A sociedade não se importa com isso. Para a sociedade, o indivíduo cometeu um delito. Ele furtou um pacote de bolacha no supermercado, porque ele está morrendo de fome, porque a família dele está morrendo de fome. Ele tem que ser preso, ele tem que ser encaminhado a um presídio, a um CDP. Ele tem que ficar lá ali no mínimo seis meses esperando a audiência dele. E merece, para a sociedade, merece. Aquela coisa, bandido bom tem que estar preso. A sociedade não entende que cada vez mais isso produz toda essa violência que nós estamos assistindo e vendo em São Paulo. A Conectas tenta trabalhar através de visitas a essas unidades prisionais, alertando os juízes corredores, em manifestações pela imprensa, alertando a Secretaria de Administração Previdenciária, provocando as autoridades, contribuindo para a criação do protocolo de mecanismos contra a tortura, levando esse debate no meio acadêmico, no meio universitário, em colóquios de direitos humanos, trazendo autoridades para que entendem esse tema, denunciando isso à ONU, levando isso ao sistema interamericano, às Nações Unidas. E a Conectas tenta e consegue muitas vezes, em Brasília, através de uma pessoa que tem lá, convencer os deputados, trabalhar com senadores, trabalhar leis que beneficiem, que diminuam essa situação terrível que se tem aí no mundo carcerário. Eu lembro que em 2010 eu visitei com o meu grupo lá do Conselho da Comunidade. O Conselho da Comunidade é um órgão criado pela Lei de Execuções Penais, que auxilia a corrigidoria dos presídios nas visitas às unidades prisionais aqui da capital, e aí eu estive no raio, no centro de detenção provisória da Vila Independência, e dois presos falaram, olha, tem pessoas doentes numa cela, o senhor não quer ir lá ver? E aí nós fomos até a cela e tinha um preso que tinha problemas cardíacos seríssimos, e estava numa situação muito ruim, e um preso que precisava fazer hemodiálise. E não havia escolta para levar esse preso para o hospital, as escoltas são burocráticas, as escoltas não funcionam, a PM tem que ser acionada. E eu vi a situação, eu fiquei desesperado, eu saí de lá, fomos conversar com o pessoal da unidade de saúde, fomos conversar com o diretor. E uma semana depois, a advogada que me acompanhou nessa visita me passou um boletim de ocorrência que os dois presos tinham falecido, faleceram por falta de assistência médica, por falta de um acompanhamento da área de saúde dentro do CDP, isso me chocou, isso me marcou muito. E uma coisa que eu me lembro que foi muito pesada, uma vez eu fui no CDP de Pinheiros, com o padre Valdir, da pastoral carcerária, e um preso estava isolado, completamente fora de si, e tinha tentado se matar, ele tinha furado a veia dele, porque a filha dele tinha sido atropelada, uma história complicada, e esse preso queria se matar ali. E o padre Valdir, nós entramos na cela, o padre Valdir acalmou esse preso, tirou ele daquele estado, a gente conversou com o diretor da unidade, nós conseguimos uma ambulância, nós levamos esse preso para o hospital, e esse preso foi salvo e não morreu. Então, foi uma sorte eu estar lá com o padre Valdir, foi, você imagina quantas pessoas não devem morrer mensalmente, diariamente, no sistema prisional, isso me marcou muito.